Olá pessoal, bem-vindos ao canal Que as rosas floresçam em vossa cruz Na vossa também Obrigado, lembrando que nós temos a colaboração de São Pedro e Porto Ferreira e da nossa querida amiga Cristiana Olonso Oi Cris, beleza? Oi Oswaldo, tudo bem? Tudo Vamos para a nossa Astrologia Elementar, aula número 51 Continuando o assunto Notos Lunares Calda e Cabeça de Dragão Tendo como tema básico o livro de estudo básico Martin Schumann, Astrologia Kármica Falando especificamente sobre os notos lunares Recomendamos essa obra Vimos na reunião passada que as fiandeiras, as tecelãs do destino Entrelaçam as linhas do tecido kármico Nosso, pessoal, familiar Da nação, da cultura, da língua, do país e do planeta São vários fios que se entrecruzam Combinando as necessidades individuais com as demandas coletivas Tentem imaginar que trabalho de imensa sabedoria que isso envolve Como contemplar A necessidade de cada um e as necessidades coletivas ao mesmo tempo Tendo uma quantidade enorme de seres humanos encarnados Que trabalho fascinante é esse Então, essas fiandeiras Elas representam o passado Que já está enrolado E está agora se desenrolando Por que o passado enrola e desenrola? Porque quando nós estamos no presente O passado, ele está se desenrolando Como assim? Ele já não foi? O passado nunca foi O passado sempre é Porque o que você é hoje É resultado do passado Então o passado é agora Ele é o resultado Então tudo o que você faz Tem a ver com relações de causa e efeito Que foram desencadeadas nesse passado Que está sempre enrolando e desenrolando Até que desapareçam todos os nós Então o trabalho que nós fazemos na cauda de dragão É para desfazer esses nós Aonde? No presente Para que fazer isso no presente? Para libertar o futuro Para que o nosso futuro Seja desenrolado Dezenosado Sem engarrafamento Sem acúmulo Sem resíduo Para que nós experimentemos Uma real liberdade Doutora Cris Será que é possível hoje Que nós estamos tão enrolados Tão cheios de nós Sabermos realmente o que é liberdade? Eu acho que o ser humano ainda não sabe ser livre Mas ele deseja tanto isso? Tanto quanto deseja ser feliz? Deseja, mas assim Os condicionamentos As crenças limitantes Elas estão tão enraizadas Que acabam se sobrepondo A chance de se libertar É o amar mais as trevas Do que a luz Nós amamos mais os nossos condicionamentos As crenças que já estão instaladas Do que uma possibilidade de liberdade Dizem que quando a pessoa se liberta A gente lê às vezes sobre Buda Que foi iluminado e tudo mais A pessoa vai se sentir muito só Porque raríssimos estão nessas condições Então eu penso que o medo da liberdade Vem praticamente associado ao medo da solidão De estar numa condição Em que a maioria dos seres humanos não está É como se você fosse um ser livre Entre presidiários Isso E é curioso porque O passado deveria ser um trampolim O combustível do presente E por que que em geral Nós estamos tão atolados Tão algemados E presos a essas circunstâncias Que nos afetaram no passado Porque mágoas Rancores Experiências dolorosas Paixões tristes Nos deixam tão acuados E tão presos Naquilo que foi No acontecido Na nossa alma E a gente perde o presente Que está acontecendo agora Que horror isso, né Cris? Me parece que Somos, na verdade, assim Porque somos ignorantes Com relação ao passado Então, você sabe que eu sou ascendente em touro Então busco muito imagens materiais pra isso E uma imagem que eu li Nem lembro onde que foi Que falava sobre esse passado, presente e futuro Que me marcou Que é assim É como se fosse um edifício Vamos supor Você está em determinado andar Do edifício que está sendo construído Os andares de baixo Eles fazem parte Eles não vão sumir Você tem que ir dali pra frente Só que você não quer Continuar construindo Dali pra frente Dali pra cima Com uma base estragada Podre Com defeitos, né De esgoto De encanamento De reboques de parede Então A gente tem que cuidar desse passado Purificar o que já foi Pra que você possa construir O seu prédio Que é da sua linha encarnatória Com uma estrutura sólida Limpa Forte Então usando uma linguagem junguiana Associando cada andar do prédio A camadas do inconsciente Camadas do passado Camadas arquetípicas Nós temos que de alguma forma Retornar a essa construção A esse edifício E garantirmos que a sua estrutura A sua edificação Dê sustentação A esse movimento de Alavancagem pra cima É isso? Isso, com foco sempre No presente Essa imagem maravilhosa Você vê ali que Estão sempre presentes os três Passado, presente e futuro Mas toda a possibilidade De transformação Tanto do futuro Como do passado também Que aparentemente já foi Se dá no presente Então se você consegue Focar a sua vida Num extremo estado De presença De lucidez E começar a atuar Dessa maneira Com essa lucidez Você vai melhorando Pra frente e pra trás Limpou o passado Limpa o futuro Pré-limpo o futuro Você deixa A estrada livre Pra você trafegar Simplesmente Estando na presença O que você faz Com sua mente Aquietada Porque aí você consegue Viver a plenitude Do momento presente Você não é roubado Tanto no que já foi Quanto no que será Os seus pensamentos Não ficam vagando Por aí Você tá 100% presente Na experiência E quando se tá 100% presente Na experiência Você tá no tempo eterno Que a gente vem conversando Aqui nas reuniões O Kairos Kairos Não Kronos Isso Que gera doenças Crônicas Perfeito O peso Dos reiterados Equívocos Que transportamos Do passado Naquele novelo Para o presente Incidem Diretamente Em um determinado Setor do nosso Tema natal Tanto o signo Como o caso Então é ali Que existe Que nós estamos Chamando de Congestão Kármica E o nó do sul A cauda de dragão É um ponto De extrema Congestão Kármica E esses resíduos Kármicos Estão concentrados Como nós dissemos Na lua Em saturno Na cauda de dragão E ainda mais Quando Saturno Lua e cauda de dragão Caem na casa 12 Do tema natal Que é a casa Associada A experiência Purgatorial Aonde questões Não resolvidas Tem que ser Urgentemente Encaradas Portanto Conjunções Por exemplo Da lua Com saturno Da lua Com a cauda de dragão Que é terrível É uma situação Eu já tive oportunidade De observar Alguns temas natais A lua Conjunção A cauda É É muito grave É algo Que vem sendo Acumulado Em muitas Muitas vidas E o pior Gravem bem isso É algo Que vem sendo Perpetuado Por todos Os membros Da família Por exemplo Alcoolismo Por exemplo Abandono Pessoas Que não se Responsabilizam Pelos seus Familiares É algo Que vai se Perpetuando E parece que Ninguém Detém Esse processo Ele vai Sendo Desencadeado Até Gerações Muito Longínquas E futuras Vejam Que Que drama Que tragédia É essa Que muitas Vezes Você encarna Numa família Muito problemática Você não Se resolve Porque você Não tem Estímulos Para isso Você Muitas vezes Só piora E você Vai voltar Daqui a mil Anos Dois mil Anos E reencarnar Com as mesmas Pessoas Às vezes Em piores Condições Tentem Imaginar Que sina É essa Então a gente Precisa dar Um jeito Na nossa Vida Com urgência Quando a Situação É grave Porque se Ela ficar Mais grave Nós podemos Ter que Encarar Uma situação Extremamente Pobre De recursos Materiais Intelectuais Afetivos Culturais Então o que acontece Você vai ficando À margem Da evolução Você vai pegando A rabeira Do trem Da vida Só piora Cristo disse Os que pouco Tem Mesmo Esse pouco Perderão Saturno Com a cauda Ou a presença Desses aspectos Na casa 12 Geralmente Indicam Rigorosas Restrições Linha dura Do destino Porque existem Reincidências De erros Suicidas O que é erro Suicida É erro Que conspira Contra a vida Que põe a vida Própria Do indivíduo Ou de outros Em risco É um descuido Grosseiro Então a cauda Dragão Nó do Sul É o infeliz Casamento Matrimônio Entre o orgulho A ignorância Ou a cegueira E a teimosia Cris Você já Na sua família Na sua história Pessoal Convivendo Com pessoas Você já Encontrou Indivíduos Que tem Essa doença Crônica Que é Um combo Que é Uma mistura Ou mix De orgulho Cegueira E teimosia Sim E é possível Fazer essas pessoas Despertarem Olha A gente só consegue Conduzir Para as virtudes Pelo exemplo Falar com pessoas Orgulhosas Teimosas É dar murro Em ponta de faca Especialmente Se forem Membros Da sua família Então O exemplo Oração E ter estômago Para deixar Bater a cabeça E poder ajudar Na hora que precisa Porque Vão dar a cabeçada Não tem jeito Então Não é muito complexo Isso Você não conseguir Evitar o sofrimento De quem você ama É horrível Aquela famosa frase Casa de ferreiro Espeto de pau É muito complexo É muito comum É muito comum E o Cristo Também falava Dentro da sua casa Estarão seus piores inimigos Ou Ninguém é profeta Dentro da sua própria casa Então saia Então saia para o mundo Fazendo o bem Ajudando Quem tiver na sua frente Que tiver necessitado E Como Existe uma teia Do destino Que Nos une A todos Se as pessoas Da sua família Não conseguem Receber Esse bem Diretamente Talvez Ou com certeza O recebam Diretamente Indiretamente Indiretamente Se você se colocar Nessa postura De fazer o bem No seu destino É como Para quem joga Sinuca Quando você está Numa situação de sinuca Você não pode ir direto Na bola Então você faz Por tabela Então você pode Resolver Muita coisa do destino Por tabela Fazendo o bem Não diretamente Para as pessoas Ligadas a você Mas De uma maneira Impessoal Inegoísta Desinteressada Que Pelo tecido Kármico As pessoas Mais diretamente Ligadas Serão beneficiadas Em algum momento É uma coisa Difícil de comprovar Porque Não tem uma Regra matemática E também A gente não sabe Quando virão Esses benefícios E você também Não pode fazer De uma maneira Egoísta Só querendo benefícios Para a sua família Então vou fazer o bem Mas a gente tem que Crer Na lei Da causa e efeito Que é uma lei Da natureza É uma lei divina É uma lei Implacável Muito superior As leis humanas Maravilha Então um exemplo De funcionamento De cauda e cabeça Vamos imaginar O eixo Ares-Libra Ares-Libra Se o indivíduo Se o indivíduo Nasce Com a cauda De dragão Em Ares Obrigatoriamente A cabeça Estará No mesmo grau Em Libra Então é um par Cauda e cauda Cauda e cabeça São pares Que ocupam Os mesmos graus De signos opostos Qual é o objetivo Qual é o sentido Evolutivo É pegar Energia acumulada Na cauda E injetar Essa energia Em direção A cabeça de dragão Então nesse exemplo O indivíduo Ele deve Sair De uma energia Congestionada Cauda Em Ares E destilar Essa energia Direcionando-a Para Libra O que que indica isso? Que essa pessoa Foi Muito centrada Em si mesmo Egoísta Egocêntrico Ególatra Individualista Competitivo Rude Muitas vezes até Cruel E violento O que que ele tem Que aprender a ser? Libra Amável Cordial Aprender a compor A dialogar A dividir A aceitar a opinião Do outro Ver as razões Do outro Coisa que Durante muitas vidas Ele foi Incapaz de fazer Na medida que ele consegue Fazer essa operação Mágica De sair do eu E ir para o tu Ele vai Dissolvendo Esses nós E esses resíduos Kármicos Ele começa a realizar Ou libertar O seu passado De um congestionamento Portanto Ele está preparando Um futuro Próspero Então nós temos que olhar No nosso sistema natal Qual é a direção Que o eixo nodal Aponta Aonde está a cauda E o que que a cabeça Está pedindo Qual é a direção Que nós devemos tomar Essa direção Calda Cabeça Faz uma excelente Composição Com a casa 10 Do tema natal Onde nós encontramos A nossa vocação Então resumidamente Nós temos duas vocações Duas missões A casa 10 E a cabeça de dragão Sair da cauda Que é onde Tem muito lixo acumulado Muita repetição Muita crença limitante Muito ódio Muito engarrafamento Psíquico Se libertar disso Dessas algemas Isso é um trabalho longo E caminhando Em direção A cabeça É assim Cris Eu acho interessante O símbolo Da cauda e da cabeça É o anjo bom Que fala muito disso Que é como se fosse Um potinho ali Que está cheio A cauda Então a cauda É do que nós viemos Cheios No caso Se estiver em Ares A pessoa está cheio De Ares Mas o que de Ares Como é a lixeira Kármica Está cheia das oitavas Inferiores de Ares Então é esse o foco Que tem que ser limpo Sim E limpar a lixeira Literalmente Virar ela de ponta cabeça E ir em direção A cabeça Que são habilidades Que nós ainda Não desenvolvemos Talentos Que não desenvolvemos ainda Porque ela está vazia Ela está de ponta cabeça E enchendo Com o melhor de Libra Perfeito Perfeito Então é um jogo De equilíbrio Mesmo que não esteja Em Ares Em Libra Aonde está a cauda E onde está a cabeça É um jogo De despejar De um lado Para preencher Do outro É na verdade Limpar De um lado Perfeito Limpar Tem que fazer Uma reforma Do conteúdo Uma faxina Do conteúdo Perfeito Todo ato Contra a vida Converte-se Em cogestão Kármica Sem exceção Todo Então Por mínimo Que seja Todo desrespeito Ah, mas Eu cuido dos bichos Eu cuido da minha família Não desrespeito a vida Mas existem Descuidos sutis Por exemplo Quando uma pessoa Vem contar um projeto Que ela está muito empenhada Muito entusiasmada E você Coloca Uma nuvem negativa Em cima Até bem intencionado Você tenta mostrar Os perigos Às vezes Essa sua posição Tem um impacto Tão negativo Na pessoa Que ela Desanima Todo aquele entusiasmo Esmorece Então você matou Uma esperança Isso é um crime Contra a vida Às vezes Você ridiculariza A fé de alguém É um simplório Então ele tem uma fé Tão simples Quanto ele Ele não tem Uma elaboração Intelectual Da sua religiosidade Ele crê Porque sim E você E você Desabona A pessoa Você desqualifica A pessoa Por ela não dar Sustentação A sua fé Você também Está cometendo Um crime Então observem Que é muito fácil Ser um criminoso Toda vez que você Retira algo Precioso De alguém Você é um ladrão Você pode ser Até um assassino Sem saber Porque você pode tirar Algo tão valioso Da pessoa Que ela entra Num estado Funesto Num estado Depressivo Melancólico E pode ficar ali Muito tempo E você Foi a causa Oswaldo Outro ato Importante Contra a vida Também Que passa Despercebido Mas que todo mundo Pratica Hoje em dia São os atos Contra a própria vida Então cada vez Que você Se polui Ingere álcool Cigarro Come carne Mutila o seu corpo Está muito comum Até entre os jovens Algumas manias De se cortar Por exemplo Isso tudo é ato Contra a vida O nosso corpo É um templo Um templo sagrado Ele não pode ser Mutilado Violentado Violentado Dessa maneira Isso tudo é ato Contra a vida E a gente está praticando A maioria das pessoas Hoje em dia Estão praticando Atos contra a própria vida No dia a dia É um suicídio Aos poucos E passa despercebido Acha que tudo bem Mas não Não está tudo bem O nosso corpo É de Deus É divino Então O respeito Para com a vida Vai muito além Da nossa Vã filosofia É O ame o próximo Como a ti mesmo Então você falou Do amor ao próximo Respeitar a vida Do próximo Mas você precisa Respeitar A sua própria vida Porque ela não te pertence Ela é de Deus Bonito Então O nó do sul A cauda dragão Pode denunciar Uma grande situação De congestão Cármica No seu caso Doutora Cris Que tem a cauda Em Libra Como é que você Analisa Essa congestão Cármica O que que você Tende A repetir Um eterno retorno Em negativo De um círculo Vicioso O que você Localiza Durante esse Seu tempo De encarnação Que você Tende A repetir Quase que Mecanicamente E que é Uma repetição Que na verdade Te prejudica Aquilo te faz Mal Mas você Não consegue Libertar Daquele círculo Vicioso Você consegue Identificar isso A cauda em Libra São as distrações Se preocupa E se tem Muita atenção Com os problemas Dos outros Que estão em volta E perde Esse caminho De interiorização De desenvolvimento Do próprio self Então parece Uma atitude Um pouco egoísta Porque é o oposto De Ares Então quem é A cauda em Libra Olha para Ares De uma maneira Um pouco pejorativa Porque é algo Estranho para ela Pô, mas como assim Que eu vou me dedicar A mim A me desenvolver E vou esquecer O problema dos outros Isso não é cristão Mas não É isso que A cauda em Libra Precisa fazer Voltar-se para si No melhor sentido Não num sentido egoísta Num sentido de Autodesenvolvimento Do seu espírito Então a gente poderia dizer Que teu círculo vicioso É se perder no outro Se perder no outro E perder seus próprios Referenciais Sim E a gente já falou Na aula passada Mas eu volto Repetir Para quem tem Calda de dragão Em Libra O ato de estar Casado Matrimônio É muito perigoso A chance De se perder No outro É enorme Você Se observando Você vê Em si mesma A tendência De quando você Conviver com alguém Adquirir Os tiques Dessa pessoa O vocabulário As manias Quase que É um mimetismo Acaba Acaba tendo Essa Predisposição Justamente Por estar Muito voltado Para fora Para o outro Para o outro O outro ganha Uma importância Excessiva O outro é importante Mas a calda Em Libra Sem importância Excessiva Então Exatamente Você vê Como a gente comentou Que a calda É a lixeira Então você pensa Libra É um signo Maravilhoso Que você Se devota Ao outro É um signo Cristão Mas justamente A maneira Errada De fazer isso Muitas vezes Na melhor Das intenções Você acaba Fazendo mais Mal Para o próximo Do que bem Mesmo Bem intencionado Porque você só consegue Ser cristão E fazer o bem Para o próximo Librianamente falando Quando você está Na sua inteireza Não adianta Querer sair servindo E fazendo um monte De coisa Se você não tem O que oferecer Vai dar ruim Com certeza Se você é um ser fragmentado Você vai gastar Uma enorme energia Não é nem para nada É para piorar as coisas Caramba Triste mesmo Perigosa essa calda Muito perigosa E você Depois que desperta Para o que ela é Com a leitura Do livro Do Martin Schumann Que é muito recomendada Para qualquer Calda e cabeça De dragão Você vê O quanto tempo Você perdeu De encarnação Fazendo coisa errada Aí você começa A despertar Mas até começar A fazer o certo Direito Ainda leva um tempo Porque são vícios Que você carrega Sim Vícios de comportamento Perfeito Muito obrigado Doutora Cris Valeu Excelente participação Muito obrigada Olá Maria Gabriela Olá Tudo bem? Tudo bem Minha vizinha de cidade Porto Ferreira Pertinho daqui Não é isso? Sim Uma hora e meia de viagem Uma hora e meia de viagem Que tranquilidade Então Maria Gabriela Estamos falando Sobre a calda de dragão O nó do sul Nós já mencionamos Que você tem Essa calda Em capricórnio Sim E essa calda Diz respeito A fortes inclinações Para imersão Em Círculos viciosos Você Poderia Levar em consideração A possibilidade Não é uma crítica De ser viciada Em trabalhar Sim Sim Posso levar em consideração Isso Até sou Gosto muito Me sinto Vitalizada Quando estou Trabalhando E Quando Se por acaso Eu fico Doente com alguma coisa Fico extremamente Aborrecida A ponto de chorar Porque eu não posso trabalhar Caramba Mas Você tem a cabeça Em câncer Não é isso? Sim E câncer São os afetos O mimo Aquela coisa Até meio infantilizada Você se considera Descuidada Nesse aspecto? Um pouco dura Um pouco dura Você chuta Seu ursinho? É Eu tenho uma Eu tenho Apesar de ter Essas feições Arredondadinhas E de parecer Uma pessoa Amorosa Próxima Até sou Mas é uma coisa Meio forjada Às vezes Eu até falo Nossa Gabi Mas Quem Quem vive comigo E quem convive Comigo diariamente A minha família O meu namorado Os meus Meus colaboradores Eles Eles percebem Que o meu Carinho Ele é mais cuidado Num nível Mais alto Assim Não Não de De fazer carinho Mas assim De estar preocupado De fazer com que a pessoa Evolua De que a pessoa Melhore Que a pessoa perceba Né? Os meus cuidados Estão mais nessa direção Mas então você não diria Que você é viciada Em meta corporativa? Que até o seu carinho É uma meta corporativa? Sim 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 Que feio É E as pessoas Não sentem falta De um cafuné? O meu namorado Tá dizendo ali Que sim 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 Eu percebo Que às vezes Eu pego pesado E eu tenho Que sempre Buscar esse lugar De Talvez De vulnerabilidade E E me aquietar Né? Eu tô sempre Muito pra frente Então às vezes Eu faço isso Como um exercício Você diria que Quem tem a cauda Em Capricórnio Não larga o osso De jeito nenhum? Eu diria isso Eu diria isso Porque O osso Ele não é Um osso Assim Não é uma questão física De ganhos materiais De você ter sucesso De você ter Uma Uma disposição Assim De De dinheiro Mas é uma missão O osso É a missão E aí Você vai Até as últimas Consequências Legal Legal Mas você não pode Muitas vezes Atropelar A sensibilidade Dos outros? Eu acredito Que tenha feito isso Mas Hoje O cemitério Da tua cidade Mostra Eu acredito Que tenha feito isso Ao longo da minha Da minha vida Principalmente quando eu Comecei a minha A minha vida profissional E que Eu tinha A intenção Do topo da montanha Como todo Capricorniano Eu sou ascendente Capricórnio Então eu Eu queria ir pra cima Quase Quase fiquei careca Fiquei super estressada Mas eu trabalhava 16 horas por dia Né Eu sempre fui Sempre fui de trabalhar Muito E querer sempre o melhor E querer entender tudo Então eu realmente abusei Em alguns momentos Dessa Dessa ideia De De limite Vamos dizer que eu já Ultrapassei Alguns limites Mas Logo em seguida Não demorou muito Eu conheci a vida cristã E não estou falando De fraternidade Rosa Cruz Estou falando Do catolicismo E eu Ia às missas E Frequentava as missas Aos domingos E nas leituras Dos evangelhos Eu comecei a perceber Que o topo da montanha Era outro Você estava buscando A montanha errada É E aí eu falei Nossa Jogo errado Isso aqui que eu estou fazendo Né Então é como se Eu visse assim Ah O patrão O chefe Como uma Uma referência Muito Muito grande E aí quando eu comecei a ver O Cristo Eu falei Eu quero Eu quero trabalhar pra ele Eu quero que a minha vida Tenha um sentido Pra ele Porque maior que ele Não há Legal E eu acredito que foi isso Foi aos 23 24 anos Que Que eu realmente Aprendi A me colocar Num caminho cristão Indo às missas Em seguida Eu encontrei Aí eu mudei de cidade Eu morava em Goiânia Aí fui pra São Paulo Eu comecei a frequentar Uma igreja Presbiteriana E Maravilhosa E ela E eles me ensinaram A ler a Bíblia Porque católico Não lê Bíblia E aí eles me ensinaram A ler a Bíblia E foi um outro Despertar E eu falei Nossa Tem muita coisa Pra fazer Em mim A história É pra dentro Não é pra fora Eu preciso me melhorar Então Deus foi tão misericordioso Na minha vida Que foi me Mostrando O caminho Até eu chegar Na fraternidade Rosa Cruz E que de fato Eu posso fazer um serviço Pra fora Mas não pra fora Na região química Do mundo físico Né Na O nosso trabalho É nos planos invisíveis Então Isso tudo Acalmou Essa ânsia Dessa Dessa fúria Dessa cauda Que quer Fazer e fazer E fazer E fazer Legal Então a cauda Como está narrando A Maria Gabriela Ela te empurra Pra repetições mecânicas Até que alguma coisa Possa acontecer Por graça Por necessidade Por doença Por alguma razão Um nó Cármico Nodo E que você Tenha forças Pra mudar o rumo Porque você tem Uma alteração Do seu nível De consciência Você começa a ver As coisas Por outro ângulo Então você faz Uma reforma Dos seus hábitos Das suas metas E você Inclusive Recria O conceito Que você tem De Deus De vida E de você mesmo Você faz Uma Um recondicionamento Interior Uma restauração Uma transmutação E uma até Transfiguração Esse é o objetivo O objetivo É tirar você Da mesmice Então A alma Emperrada E estagnada Estacionada Em padrões Irracionais E estados Cristalizantes Isso que deve Ser evitado Porque isso É contraproducente Isso é contra a vida É contra a evolução Qual é a sua tendência Mais cristalizante Maria Gabriela Eu acredito Que seja Acreditar Que existe Um método Fechado Uma receita De bolo Uma coisa Que funcione Para mim E para o outro E Isso é Isso faz Com que Às vezes Eu me Sinta Estagnada Eu percebo Que existe Um Uma força Uma força Muito grande Dos irmãos Maiores Dos auxiliares Invisíveis Para Para me mostrar A doçura De Deus Que é graça Piedosa Que jorra Para todos E que A gente Não está Preparado Para Compreender Nada Quem tem a cauda Em Capricórnio Tem uma pressão Psicológica De querer salvar Todo mundo E rápido Não é isso? É É É como se Você tivesse Uma sensação Que você já perdeu Muito tempo Não pode mais Perder tempo Sim Sim Tem muito trabalho A ser feito E aí você Encontra no mundo Algumas limitações Do seu trabalho Então tipo assim Você percebe Que você não consegue Mudar a opinião Das pessoas Que você não consegue Educar as pessoas Que as pessoas Estão extremamente Alienadas Você não consegue Mudar o destino Das pessoas Você não consegue Mudar o destino Das pessoas Quando você encontra O sofrimento Isso te deixa Muito angustiado Né? Porque você olha O jogo Pronto E aí você fala Meu, mas Aqui Estaria fácil De resolver Mas a pessoa Está indisponível Para Para a honestidade Para um trabalho Na vontade Para um trabalho No caráter A pessoa só está Querendo assoprar Os próprios machucadinhos E colocar um bandaidizinho Para continuar Fazendo Coisas erradas Né? Então Essa é A angústia De uma pessoa Que tem cauda Em capricórnio É que ela percebe Que mesmo que ela tenha Uma mega força Que ela tenha Uma mega estrutura Para ajudar O trabalho Não é eficaz Não encontra eficácia No mundo Então quando você Se depara com essa Impotência Para mudar o destino Coletivo E individual Como é que você faz Para recuperar A potência E não ficar Deprimida Eu fico Deprimida Eu fico Por um tempo Eu acredito Que esse Lugar Do Do se recolher É importante Porque É muito O mundo lá fora Está muito triste E a gente consegue Perceber isso Num nível Muito profundo Então eu fico Muito triste Mas eu me recordo Que existe um trabalho Sendo feito Desde dentro Da terra Que é a luz Do Cristo Que jorra E que para ele Nada é impossível Então eu aposto As minhas fichas nele Legal O que você não é capaz Ele sem dúvida É e muito mais Exatamente Em geral Veja Em geral O nó do sul Aponta Aonde Retornamos A matrizes Atávicas O que significa Atávico Aquilo que vem Dos nossos avós É uma repetição Continuada De hábitos Ancestrais Onde Reincidimos Incidimos De novo Em circuitos Psíquicos Que redundam Em estados Crônicos E não O cairós Como disse A irmã Cris Agora há pouco O crônus O estado crônico É aquele Onde você fica Petrificado Imóvel Vitimizado A mercê Das forças Deformantes 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 Que roubam Perceber Não é fácil Não é um trabalho Não é um trabalho A gente A gente não foi educado Para fazer esse trabalho Mas ele é super possível Você só precisa Ter um exercício De muita honestidade Consigo mesmo Legal Eu vou te colocar Eu vou te colocar Uma questão Que eu acho Muito delicada Tem o Let it be Deixa a coisa rolar Deixa Deixa as coisas rolar Mas isso não pode Também levar A uma indiferença Você vira as costas Você se finge de morto Você deixa de levar Em consideração o outro O problema é dele Ema, Ema, Ema Cada um com seus problemas Você não pode cair Nessa estupidez Sim Sim É um grande perigo É um grande perigo Eu acredito que Às vezes nós somos convidados A olhar para o outro Dessa maneira E fala Não, deixa Eu vou tirar os meus exércitos daqui Por um tempo Esse espaço que se cria Você tem que estar vigilante Você não pode virar as costas E abandonar Você tem que estar vigilante E em oração pelo outro Porque muitas vezes Você pode se sentir responsável Pela dor do outro Mas o outro não está nem aí Então significa Se eu entendi o que você está falando Que ao mesmo tempo que eu me distancio Eu continuo em estado de prontidão Exato E oração E oração Então não é uma indiferença Ou um distanciamento frio É uma distância necessária Para que o outro Para que o outro aprenda a andar sozinho Então eu acredito que você tem que estar vigilante Em oração Agora Que deixe o destino E o passado E o passado Amarrado O que nós mencionamos Envolvendo Ares e Libra Seria Recolher Tudo o que temos que aprender Com esse potinho cheio de informações Que são informações que estão congestionadas E precisam ser E precisam ser Redirecionadas Ressignificadas E lançá-las Para uma realização De algo que ainda estamos carentes De talentos que ainda estão adormecidos Aqui estão talentos que nós enterramos e não usamos Mas a cauda pode ser o impulso A pá Para desenterrar esses talentos E colocá-los em movimento Isso A vida Quanto mais movimento você injeta Em todos os setores do seu tema natal Mais dinâmica se torna a sua existência E mais próspero se torna seu futuro Isso Invariavelmente Então nós temos que extrair do passado Um futuro solar O passado é lunar O futuro é uraniano e solar É o eixo leão aquário Então nessa imagem nós temos a essência do trabalho A lua é esse pote É esse acúmulo de coisas É a memória É a nossa noção de identidade Tudo que você foi construído durante a vida Que você acredita que você seja Em função desse acúmulo de percepções Sobre si mesmo Nós temos que nessa lua Extrair a essência solar Solar E deter essa essência solar Nas nossas mãos Manusear Ser um artesão Fazer artefatos com essa luz Fazer essa luz brilhar no mundo E iluminar o mundo e as pessoas Esse é o trabalho Cristão Vós Sois deuses Cristo diz Eu sou a luz do mundo E vós sois meus amigos Vós sois meus discípulos Vós também sois portadores Dessa mesma luz Que eu porto do meu pai Nós temos a obrigação De distribuir Essa luminosidade Com nossos irmãos Então a obra suprema É tecer a consciência Que nós somos No universo Nós temos um papel específico No cosmos E se a gente fica na cauda Nós deixamos De desempenhar esse papel Nós vamos nos atrasando E pasmem Nós vamos atrasando A evolução do universo Faz ideia do que é isso? Porque nós somos todos Corresponsáveis Por toda a vida Tudo que você faz De prejuízo Mesmo que seja Aparentemente Só para você No fundo Isso afeta Todos Inclusive Deus Porque você é parte dele E na filosofia Alza Cruz Nós aprendemos que Nós temos que desenvolver A alma intelectual A alma emocional Através da sensibilidade Do campo sensível E a consciência Essa é a triplice alma Segundo a filosofia Alza Cruz Maria Gabriela Sim E a gente acaba Vivenciando isso Na experiência da vida E olha só que belo isso Que o Oswaldo Acaba de dizer No sentido de que Nós temos Esse pote Cheio Dessas Desse amálgama De experiências De várias e várias existências Que foram Que foram usadas De maneira Atrabalhoadas Então é como se No caso de uma pessoa Que tem cauda Em Capricórnio Ela tivesse uma Ela tivesse uma patrola Em movimento Dentro dela E ela teria que Refinar isso De alguma maneira Para chegar Em câncer E se ela fizer isso Ela consegue resolver Coisas De várias existências Anteriores Não é só De uma vida passada Não é simplesmente Uma quadratura É Um monte de coisa Sim Que você consegue Colocar num movimento Positivo É colocar toda a roupa suja Para lavar Isso E aí A evolução A construção De alma Ganha um plus Né Uma potência Muito maior Sim Do que se fosse Só uma quadratura Sim Então eu acho que O trabalho de cauda e cabeça Ele Ele nos auxilia muito Ele deveria ser Observado Nesse sentido De ser o trabalho Da vida mesmo Bonito Do que a gente pode entender Como o trabalho da vida Um dos mais importantes Isso O que você precisa fazer Com essa força tremenda Que você tem Organizá-la Purificá-la Direcioná-la Educá-la Direcioná-la Você precisa trabalhar A força enorme Que você tem Sim Senão ela vira doença Senão ela vira doença Legal Então A ciência de si O que eu sou E o que eu estou fazendo No universo Emerge Dessa tríplice alma A tríplice alma Aqui nós temos Uma imagem eloquente Ela vem das profundezas Do inconsciente Desse oceano Fabuloso Que tem os registros De toda a nossa vida Desde que surgimos Como centelhas divinas Como mônadas E de todo esse trabalho De encarnações sucessivas Emerge Essa luz Essa esfera luminosa Essa consciência Que vai para a superfície E nós podemos fazer Uma analogia Que essa tríplice alma Tem ligação Com as moiras Com as parcas Com as fiandeiras Porque a alma Ela é tecida Em cada encarnação Nós tecemos Nossa alma Tanto é Que o corpo Alma É chamado Traje De bodas É um traje É uma vestimenta É uma vestimenta Que lindo E a gente perceber Que é Esse corpo Futuro Esse corpo Alma Que nos Traz possibilidades De uma De uma consciência De uma vida Além dessa Que a gente pode Conhecer hoje Ou seja Essa lição Ela é Extremamente rica No sentido De fazer a gente Colocar em movimento Uma possibilidade Que toda a humanidade Tem em latência Nós conseguimos Fazer isso O traje De bodas É o que nós Utilizamos Para os trabalhos Nos planos internos Mas também Vai ser um corpo De um De um determinado Momento Da Terra De uma encarnação Futura da Terra Nós habitaremos Um corpo mais sutil Que esse Exato E muitos De nós Utilizando Esse traje Seremos capazes De fazer Uma obra Crística Humana Por isso que chama Traje de bodas Porque é o casamento Místico Com o teu eu superior Sim Com o teu Cristo interno Então É O trabalho Que a fraternidade Propõe É um trabalho De muita objetividade É você se direcionar Para isso Não é teórico É absolutamente Prático Sem essa prática Você vai construir Você vai construir Esse corpo-alma Provavelmente Vai demorar Muitos e muito Tem Muito, muitos Ions Eras Para conseguir fazer Isso sozinho Mas a fraternidade Rosa Cruz Ela propõe Um método Que te 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 Coloca velocidade Nessa história Então você diria Que Esse Dourado Manto Nupcial Essa Realização Suprema Esse casamento Íntimo Quanto mais cedo Ele acontecer Nós poupamos Tempo Sofrimento Ignorância Trevas Sim Chegaremos Muito mais rapidamente A Deus Seguindo esse caminho Não é que precisa Ter pressa Mas se puder Evitar o sofrimento Não é interessante E você mencionou A questão prática Gabi Veja que legal A base Do verdadeiro Cristianismo É pregar os Evangelhos E curar os Enfermos Que é coisa mais Prática É prático Exato Muitos estão aqui Por conta da astrologia E a astrologia Para nós É ferramenta Nós buscamos Ensinar a astrologia Por causa disso Porque É necessário Que as pessoas Enxerguem A sua própria Cauda E compreendam Onde você tem Mais força O que você Precisa fazer Com essa força Regenerá-la Porque ela Sem essa regeneração Ela é desastrosa Então a astrologia Para nós É ferramenta Para alcançarmos Essa prática De um cristianismo Absoluto No sentido De que Nós somos Cristãos E devemos Assumir A responsabilidade Por todos Os outros seres Humanos Pelos animais E pelas plantas E pelos minerais Nós temos Uma tarefa Aqui na planeta Terra De zelar pela Terra De zelar pela Terra E não só Usufruir dela Retirar dela Se alimentar dela Nós precisamos Jogar lixo Nela A gente precisa Se responsabilizar Por isso O que a gente Tem feito O que a história Tem nos mostrado É que nós Temos transformado A Terra Numa enorme Calda de dragão Ela é um lixão E não existe Esse negócio De jogar lixo Para fora Vamos botar O lixo Para fora Como é que Você vai tirar O lixo De fora Da Terra Não tem como Gente Então é preciso Assumir A responsabilidade Por isso Agora Todo mundo Tem esse discurso Político De ecologia De que nós Precisamos Ah isso E aquilo Mas A Niki de Sousinelli Ela vai falar Exatamente isso Ela vai falar Olha A desconexão Com a nossa interioridade Vai causar Os problemas Ecológicos No mundo Porque se você Não entende Que você É o mundo Imundo Significa limpo Você Se torna Imundo E a Terra Imunda Legal Ótimo Então vamos parar De imundícia É Na alma São incorporados Talentos Virtudes E valores Morais Né Maria Gabriela Extraídos Do cultivo De hábitos Semeados Com a prática Do reto pensar O reto sentir E o reto agir O reto pensar A alma intelectual O reto sentir A alma emocional O reto agir A consciência Principalmente A consciência Ética Do bem E do mal A alma então É o produto alquímico Filtrado Na usina Do labor Trabalho Né Gabi Trabalho Aí você tem orgulho De você mesmo Show Da fé Da esperança Da graça E do amor Mais Que tudo o amor Porque Paulo disse Se tudo que eu fizer Não tem amor Eu não tiro praticamente Nenhum proveito Do que eu faço Amor devotados Ao milagre da vida Entender que Estarmos aqui falando Participando Conversando Divulgando informações É um milagre Nós temos que agradecer Imensamente O privilégio De estarmos no seio Desse milagre Né Maria Gabriela Muito bom A escola Rosa Cruz A fraternidade Rosa Cruz A qual nós fazemos parte Ela é platônica E ela tem uma base Aristotélica No sentido de que Nós buscamos Esse caminho Da virtude E aí a gente Pensa assim O mínimo Que a gente pode Buscar É Esse ser virtuoso Ser Ser Esse ser Virtuoso Porque Uma vez que a gente Esteja nesse caminho Por mais que Não seja Original Da nossa alma A gente vai Construindo Né Então Por mais Ah Isso é moralismo Isso é bobagem Isso é o que dá pra fazer hoje Não dá pra gente Ah a partir de hoje Eu vou fazer Os rituais Eu vou Fazer isso Eu vou fazer aquilo Eu vou me tornar Vegetariano Porque existe Essa receita De bolo Não A mudança Tem que ser Via Comportamento Repetição Corpo vital Começa no corpo vital Se é no corpo vital É o caminho Da virtude E nós precisamos Entender o que é isso Então estudem Aristóteles A ética Nicômaco Se o Aristóteles Escreveu Um tratado De ética Foi o primeiro A organizar Um tratado De ética É porque lá Já estava Muito Feia a coisa Já estava Horrível Imagina hoje Então nós precisamos Saber Quais são As virtudes O que buscar O que Como agir No mundo Nós temos educação Para isso É muito As pessoas buscam Educação Querem aprender A dirigir Procura uma autoescola Né As pessoas querem Aprender medicina Vão para a escola De medicina Agora Acham que não precisa Aprender a viver Não precisa estudar Para aprender a viver Nem aprender A ser ético É Precisa estudar A gente Para saber Como agir Se não Erra Como diz a nossa irmã Cris A maneira De fazer bem As coisas A maneira De fazer bem As coisas A ser Para ser pai E mãe Direita A gente Devia estudar Exatamente É encontrar O bem Nas coisas Né Então É muito importante Que estudemos Obrigado Show de bola Mari Show de bola Mari Mari Calma Ó Você está levando bronca Do seu marido Obrigado Pessoal Uma excelente Quinta-feira Ou final de quinta-feira Para vocês E a aproximação Do fim de semana Que seja maravilhosa Também E desejamos Que as rosas Floresçam Em vossa cruz E na vossa também Obrigado Se você gostou Do nosso vídeo E se inscreva No canal E ative o sininho E compartilhe Com os amigos Que as rosas Floresçam Em vossa cruz Na vossa também Obrigado 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 Obrigado